Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora, muito prazer, sou a Lucina Nascimento, oi Rian. Oi, gente. Meus amores, hoje eu tô aqui pra passar a dica pra vocês aí, gente, de uma receitinha muito especial, tá? E lucrativa, tá? Então, se você quer fazer trufinhas aí pra vender, você tá no canal certo, viu? Vamos fazer trufas de coco, super fácil de fazer, né, Rian? Ingredientes super simples, com apenas quatro ingredientes, viu, pessoal? No copinho descartável, que é muito mais econômico. Então, pessoal, vamos usar pra fazer nossas trufas, a gente vai tá usando aqui, ó, o equivalente a duzentos gramas de coco ralado. Eu mesmo ralei, assim, em floquinhos, tá? Mas pode ser aquele comprado no mercado, né, Rian? Os pacotinhos de cem gramas, de duzentos, dá super certo também, tá? E temos aqui também leite condensado, uma caixinha, creme de leite, uma caixinha, chocolate, né, ao leite fracionado. Eu compro, assim, em barras, né? Esse é próprio pra coberturas, viu, gente? E recheios, né, Rian? Então, meus amores, ele vem assim, né, ó? Eu já tirei aqui uma parte, então aqui é um quilo. Então, o equivalente aqui, né, a duzentos gramas cada partinha dessa, né, Rian? Então, é super fácil de medir. Eu vou usar quatrocentos gramas, que vai ser metade disso aqui, tá? Então, é isso. Então, o primeiro passo pra nossa receita, a gente vai tá fazendo o recheio. Porque a gente precisa que ele esfrie, tá bom? Então, é isso. Em uma panela, a gente vai colocar aqui, ó, o nosso leite condensado todinho. E também, na verdade, o leite condensado, o creme de leite, né, Rian? E o coco ralado. Esses três ingredientes vai pra panela, tá? E a gente vai tá levando ao fogo baixo e deixar engrossar. Então, é isso, ó, meus amores. Eu gosto ele assim, Fló, ó, gente. Dá um efeito super bacana, né, Rí? Mas pode ser qualquer tipo, tá? Fininho também, não tem problema. Então, meus amores, esses três ingredientes a gente vai aqui pro fogão. Vamos ligar aqui a nossa boca. E vamos mexer no fogo médio, tá? Até que comece a ferver e ele começar a soltar do fundo da panela, tá? Então, assim que estiver fervendo, quase no ponto aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, começou a ferver aqui o nosso recheio, tá? E a gente vai continuar mexendo aqui, até que ela fica soltando, assim, do fundo da panela. É um recheio bem cremoso. Aí, vocês devem tá perguntando, mas Lucina, eu não posso só mesmo colocar o leite condensado misturado com o coco? Gente, não dá, sabe por quê? Porque ele vai, o leite condensado, né, Ian? Ele vai amolecer mais, vai ficar mais líquido. Então, pra recheio de trufas, não pode, que vai ficar escorrendo depois, né? Então, se você for vender, for transportar, aí vai ficar um recheio aguado, né, Ian? Sim. Então, o ideal mesmo é que você cozinhe bem e deixe secar bem o nosso recheio, tá bom? Então, eu vou já dar o ponto aqui e mostro pra vocês. Então, pessoal, o ponto do nosso recheio é esse, tá? Bem, assim, consistente mesmo, ó, pra vocês verem, né? A gente passa a espátula, ó, demora um pouquinho, né, Ian? Não deixe engrossar muito também, secar muito, né, Ian? Senão vai virar uma cocada. Então, é isso, meus amores. Eu vou desligar o nosso fogo aqui, deixar esfriar um pouco, tá? Que a gente precisa dele frio. Vou ralar ali o chocolate e já volto com vocês. Então, meus amores, aqui está o nosso chocolate, né? Eu dei uma picadinha nele. Ele é bom pra ajudar a dissolver mais rápido, né, Ian? Então, se você tiver micro-ondas, você leva no micro-ondas por 30 segundinhos, né? E, assim, se precisar, coloque mais tempo. Eu vou no banho-maria, por isso que eu coloquei no panelinha, né? Então, vou ali dissolver o meu chocolate e já volto pra gente dar início aqui a passar eles nos copinhos. Então, pessoal, o nosso chocolate aqui já está derretido. Gente, eu estou usando os copinhos pequenininhos. Aqueles copinhos que servem pra cafezinho, né, Ian? De 50 ml, super baratinho. Vem 100 unidades e 2,80. Então, bem baratinhos. E aqui é o seguinte, a gente vai colocar aqui o nosso chocolate aqui dentro, ó, gente. Bem fácil, pode colocar bastante. E aqui a gente vai rodando, assim, ó. Até que ele passe por todas as laterais, né, Ian? E aí você derruba o excesso aqui dentro, viu? Então, é isso, ó. Vou fazer isso. Aí já levo aqui na geladeira por uns 5 minutinhos, aí, ó, gente. Aí derrube bem todo o excesso. Pronto, fica assim, ó. Tá vendo? Aqui a gente já leva pra endurecer. E vou fazer isso com mais. Levo ali 5 minutinhos na geladeira. Depois a gente faz novamente. Pra que a casquinha fique bem grossinha, né, Ian? Então, é isso, vou fazer e volto com vocês. Ó, aqui estão, olha, gente. Já estão super sequinhas, ó. Foram duas camadas, fica assim, ó, pessoal. Então, agora a gente vai rechear. Aqui está o nosso recheio frio. É importante que seja bem frio, senão vai derreter o nosso chocolate, tá bom? Então, já tá a temperatura ambiente. A gente vai pegar, olha, gente, como fica bem cremoso, né, Ian? E aqui a gente aperta bem, que é pra ficar bem recheado mesmo, né, Ian? Sim. E aquele restante do chocolate, a gente vai usar como tampinha agora, viu, pessoal? Ó, bem encaixadinho, olha. Aqui sobrou ainda o chocolate. O que a gente faz? A gente vai pegar e jogar aqui por cima, que é pra servir como uma tampinha mesmo. Olha, gente. Cobre todo o coco, tá? E é simples assim, gente. Rendeu, né, Ian? Olha isso. Então, aqui agora vai novamente endurecer. E eu vou fazer esse processo com todos e a gente volta pra finalizar com vocês, tá bom? Então, meus amores, voltamos. Depois de mais uns dez minutinhos, depois que eu tampei, gente. Olha que lindeza, né? Então, ficaram assim, olha. Super fácil de tirar do copinho, gente. Basta dar um cortezinho assim na lateral. E olha isso, ó. Olha. Fácil, fácil, né, Ian? Uhum. Olha, gente, que lindeza que fica, né, Ian? Sim. Olha isso. Agora eu vou terminar aqui. Só pra vocês verem, pegar um pratinho, que eu vou partir pra vocês verem como ela fica cremosíssima por dentro, tá? Já voltamos. Aqui, meus amores, aqui estão nossas trufas lindíssimas, perfeitas aí pra vocês fazerem pra uma reunião em família, aniversários, né, Ian? Sim. Fica super bem. Todo mundo vai gostar, porque é uma delícia. Vamos ver como ficou essa maravilha por dentro. Maravilhosa, né, Ian? Com certeza. Olha, gente. Então, é fácil de quebrar, né? Olha. É uma trufa prestígio aí. Olha, gente. Nossa. Super cremoso o nosso recheio. Gente, é maravilhoso esse recheio. Serve também pra bolas, viu? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Serve aí pra... Faça em venda, né, Ian? Sim. Pra ganhar um dinheirinho aí, você pode vender de R$2,50 a R$3,00 cada trufinha dessa. A gente gastou super pouco pra fazer, né, Ian? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o seu joinha pra fortalecer o canal. Se inscreva se não for inscrito, né, Ian? Compartilhe pra que mais pessoas conheçam essas lindíssimas trufas. E fique com Deus. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui.